Dona Lula Moscone vai deixar saudades. Pessoa de sorriso encantador, que esbanjava força e vitalidade. Era de família muito conhecida em Andradas, tia do ex-deputado Carlos Moscone. A equipe de reportagem da NTV registrou em 2018 o momento que ela contribuiu com o futuro de seu país. Mesmo não tendo a obrigação de votar, compareceu às urnas. Muito importante, votar consciente, porque também vocês votam aí que não adianta nem votar, mas devia todo mundo votar. Ela queria viver, ela sempre ficou lúcida, sempre muito participativa nas coisas, sempre muito interessada na família inteira. Enfim, ela é uma figura excepcional, tia Lula, sabe? É uma pessoa muito marcante na nossa família, pessoa que viveu com muita intensidade, com todo mundo. Enfim, ela era uma pessoa muito estimada, muito querida e vai fazer muita falta para todo mundo. Acho que o legado mesmo é esse, é a jovialidade dela, a alegria dela, a lucidez, o amor que ela tinha pelas pessoas, pela família. De vez em quando ela dava bronca também, sabe? Ela tinha uma personalidade muito forte, muito boa. Enfim, ela vai deixar essa lembrança maravilhosa para todos nós, de uma pessoa que viveu intensamente e que tem um sentimento familiar fantástico, uma coisa muito marcante. Dona Lula deixa os filhos João e José Rubens, netos, bisnetos e tataranetos.